Aproveitando que o Rafael Cruz fez um vídeo falando a respeito dos testemunhos de Jeová e de seitas, eu resolvi aqui dar meus dois centavinhos para esse debate. Ô, velho, tá louco? Era adventista, não era testemunho de Jeová, não. Caraca, velho, sério? Parecia testemunho de Jeová, mano. E aí, galera, beleza? Essa brincadeirinha no começo, eu até comentei lá no vídeo dele, do Rafael Cruz, ele fez um... Vamos voltar aqui, vamos rebobinar um pouco. O Rafael Cruz fez um vídeo falando sobre um vídeo da Marisa, a Bete a Feia, né? Desculpa, não é que eu acho que ela seja feia ou não, mas é que ela parece realmente a Bete a Feia. E um salve aí para o pessoal dos defensores lá, que fizeram essa referência. E o que acontece? Ela fez um vídeo falando a respeito dos adventistas e que eles não são uma seita. Beleza? E aí o Rafael Cruz fez um vídeo e falou de algumas coisas que os adventistas falam. Cara, me pareceu muito o que eles estavam falando do testemunho de Jeová. Porque, assim, o lado da família do meu pai, meu pai, a minha madrasta, minhas tias, irmãs dele, todos eles são testemunhos de Jeová, todos. Os primos que já daram uma desandada, tá? Mas a maioria dos meus primos também são testemunhos de Jeová. E, cara, é muito parecido. Por exemplo, quando ele fala que... Quando ele está conversando com a mãe dele, ela dá a entender que só eles estão certos e todo mundo está errado. É igualzinho o testemunho de Jeová. É igualzinho. É uma das críticas que eu faço também. Eu já falei algumas vezes que a liturgia deles na igreja, ou na congregação, como eles chamam, ou no salão do reino, é o que mais parece com uma doutrina cristã ideal. Porque lá todo mundo participa. Eu acho isso muito legal. É uma das coisas que eu admiro mais no testemunho de Jeová. É isso. Todo mundo participa. Todos os homens fazem partes, né? Que eles falam. Eles pegam uma parte da Bíblia e fazem uma tese em cima disso e falam para o pessoal. E as mulheres fazem um teatrinho, né? Porque elas não podem ensinar, mas elas fazem um teatro na igreja. E eu acho isso muito interessante. Eu vou chamar de igreja mesmo, tá, galera? Porque é congregação, igreja, pra mim é a mesma coisa. E eu acho essa doutrina em igreja a mais ideal das igrejas que eu conheço, beleza? Mas tem muita coisa neles que você pode criticar. Por exemplo, o fato deles acharem que só eles estão certos. Eles não falam isso abertamente, como o Rafael Cruz falou que os adventistas também não falam isso. Mas quando você conversa com eles, cara, você dá a entender. Eles não entendem que só eles estão certos. Pronto, acabou. Resta tudo mundo errado. Tá ligado? E eles também acreditam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Não sei de onde eles tiraram isso, mas beleza, eles acreditam nisso. Coisa que eu discordo também. E algumas coisas, beleza. Mas isso aí é mais diferença teológica. Mas também eu queria falar um pouco sobre seita. Tá, porque... Uma vez eu estava conversando com o Douglas, Levita, e eu falei, né, que o Sexto de Jeovás eram o pessoal que tem... Assim, na liturgia deles é o que mais se aproxima de um ideal cristão que eu tenho na minha mente, que é todo mundo ensinando, todo mundo participando. E ele falou, ah, mas o Sexto de Jeovás é seita. Beleza, tá. E com esse vídeo da Marisa, e eles falaram de seita, e ela falou que não é uma seita, aí eu falei assim, é e não é. Entendeu? Porque, tipo assim, o que é uma seita, gente? O que é uma seita? Seita é toda a doutrina que racha. Acabou, entendeu? O cristianismo, ele é uma seita do judaísmo. Entendeu? Aí tu vai pegar lá, o catolicismo, o protestantismo, é uma seita do catolicismo, porque ele se separou do catolicismo. E aí você tem todas as igrejas, depois da reforma protestante, todas elas são seitas. Compreende? Todas somos seitas. Nós todos somos seitas. Mas olhando pelo ponto de vista da palavra seita. Então não adianta um cara protestante chegar e falar para um testemunho de Jeová ou para um adventista e falar, ah, vocês são seitas. Por exemplo, o luterano chega e fala assim para um adventista, ah, você é seita. Ou para um testemunho de Jeová e falar, ah, vocês são seitas. Entendeu? Porque, cara, o luterano também é seita. Aí o católico vira lá o o Peppa Pig lá, caramba, esqueceu, o conde, chega e fala, ah, vocês são tudo seita. Cara, o catolicismo também é uma seita, cara, entendeu? Tipo, todo mundo é seita, cara. Aí, caramba, os únicos tecnicamente que não é seita é o judaísmo e mesmo assim ainda há divergências lá no meio deles. Entendeu? Era isso mais do vídeo. Eu só queria comentar com vocês isso. Eu vou... Desculpa aí pela demora dos vídeos que estarão saindo. Mas é que eu estou viciado em Yu-Gi-Oh! Então eu faço um vídeo só sobre isso depois. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.